Desde menino meu sonho era ser laqueiro Bola arrugada no chão rodar o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Lá que Deus foi e serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da vaquejada Mas meu parceiro Yuri Pressão Diferente dos iguais Assista do acordeão Yuri Pressão Tava que...